Fala galera, bem-vinda ao canal de fogo, peça sua inscrição, peça o seu like, aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa pra vocês. Falta pouco pra gente chegar à barreira de 60 mil, então vamos aproveitar esse momento, né, que o Botafogo tá indo bem, né, tá conseguindo colocar o Botafogo, o Botafoguense no protagonismo, então, se você puder, vem aqui embaixo e inscreva-se no canal de graça 0800, a gente faz uma cobertura sempre muito bacana, sempre representando você. Notícia de última hora, né, o Jorge Nicola, jornalista Jorge Nicola, informou que o Botafogo tenta a renovação do Eduardo, né, que ele considera, segundo a informação do Jorge Nicola, o Eduardo um jogador raro no mercado. Eu acho que a era Eduardo, a era Tiquinho Soares, né, pelo valor que são pagos nesses jogadores, acho que chega ao fim, né, hoje, por tudo que aconteceu no ano passado, são jogadores desgastados dentro do elenco. Aí você fala, Diego, pô, mas não é importante o Tiquinho estar no banco? Sim, seria importante, mas o valor que é pago nele é um valor altíssimo. E aí, ele não vem rendendo. O Eduardo, né, se machucou depois de perder um pênalti contra o Vitória. Então, é um jogador que também, é, é, a torcida não guarda uma situação boa relacionada a ele. Então, não sei se valeria a pena renovar, mas, segundo a informação do Jorge Nicola, é essa. E quero saber de vocês o que vocês acham. Valeu!